e agora pra ficar sabe pessoal estamos de volta com um novo vídeo de sou o hunter é aqui no super team aqui é música do seu hunter sabe pessoal estamos de volta aqui ó com novos vídeos de sou o hunter novamente reativando aí ó depois de vários mensagens vários comentários pedindo a volta de vídeos de sou o hunter estou eu aqui novamente produzindo outro vídeo do jogo aqui ó do da lilith game jogo chamado sou o hunter pra quem curte os vídeos aí que eu tenho no canal já de magic rush vários outros vídeos aí ó vou curtir esse jogo aqui ó só tô reativando como assim reativando dar um enfoque especial né falar do jogo já que tem várias atualizações várias habilidades novas na verdade o layout do mapa tá quase mesma coisa mas temos que falar sobre aventura sobre campanha sobre batalhas sobre heróis sobre todos nós aqui ó é isso aí fique ligado aí no canal super team porque nós vamos mostrar como funciona a batalha como funciona o modo campanha como evoluir herói como desbloquear nova fase de herói também que tem o despertar de heróis no jogo sou o hunter que tá bombando aí ó vários comentários pedindo para comentar sobre essa batalha normal temos heróis aqui os especiais que eu vou usar já no primeiro que vai super forte né primeiras batalhas são assim ó só pra gente estimular o jogo né vou falar sobre cartas sobre novos heróis sobre habilidades para desbloquear como quais são os melhores heróis lógico esse que eu tô usando aqui ó são os iniciais são três horas são três três heróis na verdade o guerreiro a maga e arqueira lógico não vou tá falando deles que já tem um vídeo aqui né portanto vou deixar aqui pessoal as playlists já criadas e fiquem atentos porque logo logo eu vou tá lançando novos vídeos de seu honte por isso deixe seu comentário aqui ó na descrição do vídeo deixe o que você quer ver quais suas dúvidas e logo logo a gente vai tá postando e se tiver guild aí brasileiro jogando já deixa de a guild aí ó a gente tá adicionando tudo bem certo eu tinha uma conta que é antiga não tô conseguindo acessar ela novamente alguém souber como acessar nova as contas antiga se não tiver a gente vai jogando aqui ó beleza esse vídeo é só pra dizer que nós estamos de volta continuando aqui acompanha o jogo sou ranta de jogo bacana dá pra caçar um tempinho nele aí ó jogo de estratégia um rpg logo logo estamos de volta eu com mais vídeos espero que tenham gostado deixe seu like comentário e é isso aí vou lá vamos batalhar vamos pegar aqui nossas recompensas valeu pessoal não se esqueça de comentar isso aí valeu obrigado tchau vamos olhar aqui todas ó só pegar as recompensas e aí e aí e aí e aí e agora pra fica